E as novidades não para aqui na Rojo Car Multimarcas Olha o que acabou de chegar Chevrolet Onix 1.0 Flex Modelo LT Único dono com apenas 28.000 km O carro está impecável Acabamento dos bancos My Link Arbega ABS Ar, direção, vidro e trava Volante multifuncional Possui retrovisor elétrico O carro está impecável Periciado aprovado 100% Rodolfo, meu amigo Aonde encontro esse lindo Onix LT 1.0 2019 Com apenas 28.000 km Corre para cá, meu amigo Rojo Car Multimarcas Me chama no Zap 11-4479-7979 Gostou do vídeo? Dá um like Curta nossas redes sociais Vem!